Almas Perdidas 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 Daniel, na guitarra e vocal Dan, e eu sou a Suellen. Valeu, vou juntos tocar o próximo som que leva o nome da banda, Overleaf. Com o amor por aí. Por si. Ele está lendo. Ele está lendo com o trem. Ele está lendo do novo. Ele está lendo do novo. Ele está lendo do novo. A CIDADE NO BRASIL Não tem tempo, não tem tempo Dê queira, dê queira Não tem tempo, não tem tempo Música Ei, ei, ei Ei, 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 ei Não tem tempo, não tem tempo Não tem tempo, não tem tempo O que é isso? 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 O que é isso?